Música Olá, queridinhos! Oi, queridinhos! Sobre das Galáxias! Tudo bem com vocês, amores? Como vocês estão sabendo, nós vamos para Disney! E hoje chegou o dia de arrumar a mala. Então, vou mostrar para vocês hoje como é eu arrumando a minha mala. Fica aí para nós tirar uma foto. Aí, eu vou arrumar hoje a minha mala, mostrar para vocês como é que eu faço isso. Se você gosta, aí fica o vídeo que eu continuo assistindo. E já clica no gostei, porque nos ajuda na divulgação, né? Liga minha mãe para você pagar meu leite, gente, e dá uma curtida. Então é isso, gente. Opa! Ai, meu Deus! Caiu! Caiu o neném da mamãe! Eita! Então, bora arrumar a mala? Vem comigo! Montar a mala de ida nunca é difícil, principalmente se você estiver indo para Orlando. Por quê? Provavelmente você também vai querer comprar bastante coisa. Então, tipo, calçados, roupas, não sei o que, a gente leva de pouco. Eu, pelo menos, vou levar um kit pequeno de maquiagem. E vou levar pouquíssimas roupas e sapatos, porque eu quero, tipo, comprar bastante coisa lá. Porque faz muito tempo que eu não vou, né? Para você dar história. Se você não viu o vídeo, onde eu falo um pouco sobre a viagem e tal, e quanto em média gasta, assiste. Eu vou deixar aqui nos cards para você. É só clicar nesse vinho aqui, ó. Bem aqui. Eita folinha grande! Então é isso, gente. Então é muito fácil montar a mala de ida. Então, geralmente, dependendo da companhia aérea, cada adulto tem direito a duas malas de 23kg. Isso varia de acordo com a companhia, a nossa e a Latam. Ei, você cai! Fica aqui! Ai! Ai! É assim. Então, vou montar aqui e provavelmente eu vou levar uma mala de mão. Na mala de mão, quero levar uma muda de roupa, absorvente, tipo, coisa de higiene, né? Tipo, não lembro de detalhes, não sei o que, não sei o que, e tudo. Mas hoje eu vou mostrar a mala principal para vocês. E em um outro vídeo eu mostro o que é que eu vou levar na mala de mão. Então, let's go, gente! A primeira coisa que eu faço é vir para o meu closet. Eu não sei exatamente ainda o que eu vou levar, mas eu comprei umas roupas essa semana. Eu deveria não ter comprado, mas eu me apaixonei demais. E comprei, vocês viram no vídeo que eu estava montando look K-pop, que eu amei tanto, que eu mesma me influenciei e acabei trazendo quatro peças e um cinto bem legal de lá. E eu sei que é uma das coisas que eu uso muito, porque assim, em evento e tals, eu gosto de ser um pouco mais social, aquela cara de gente dona do dinheiro todo mundo, mas eu só fingi. Mas no dia a dia eu sou bem despojada e tals, e isso é uma coisa minha, né? Então eu gosto de me vestir esportiva, ou então assim, mais casual, diferente e tals. Então, eu vou levar um look assim que eu acho que super combina e é minha casa. De calçados eu vou levar apenas um tênis, e provavelmente vai ser este, porque ele combina com tudo e eu sei que eu vou usar ele já na ida, sabe? Então na mala nem vai dentro, ele vai no look avião. Então eu vou tirar ele aqui. E é uma dica, né? Vocês tentarem usar algumas coisas vestindo mesmo, sabe? Porque daí não pesa tanto. E de tênis eu quero comprar só mais um ou dois lá, porque vocês percebem que eu adoro, né? É uma coisa que eu uso muito no dia a dia. E eu até vendi uns no bazar e eu fiquei só com uns que eu realmente tô usando bastante. E esses aqui eu uso toda semana, tipo, eu uso um por dia, montando look de academia. E esses aqui eu uso nos meus looks do dia a dia. Então eu vou levar esse. Esse tênis aqui já deve ter uns 4 anos e ele tá novo. Ele é o Adidas Superstar Branquinho e eu adoro ele. Aí eu vou levar ele. E também vou levar essa sandália aqui que eu comprei. Não dá com muito tempo, não. Ela é a Adlete da Adidas. E eu sei que é uma sandália que eu vou usar tanto pra ir pra parque, quanto no dia a dia lá. Ela é bem confortável, tipo, muito confortável e muito levinha. Não tem nem 50 gramas, sei lá. É muito, muito, muito levinha mesmo. Então eu vou começar a separar os looks e as coisas. E depois que tiver bastante coisa aqui na mesa, na mesa não, na cama, eu mostrarei pra vocês. E depois que tiver bastante coisa aqui na mesa, na mesa não, na cama, eu mostrarei pra vocês. E depois que tiver bastante dúvida. Se inscreva no canal. Olha a zona, viu, de coisa que eu comecei a separar, ainda falta um monte de coisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na Riachuelo. Aí tô levando vários topzinhos, tipo preto, branco, vários, dois brancos, dois pretos. Tô levando também três cropped, tipo camisetinha, só que sendo cropped. Uma saia, um short e um short tipo couro e outro shortinho quadriculado. Aí tô levando aqui todos os acessórios pra cabelo e acessórios tipo brinco, as coisas. Prato e dourado. Aí coloquei meu cinto da Gucci, um Babyliss. Aí aqui, sem roupa íntima, eu tô levando um biquíni, não sei se a gente vai em algum parque aquático. Aí aqui, falta absorvente na mala. Aí aqui tem meias. E aqui, desse lado, tem minha bolsa preta. Tô levando só uma bolsa. E ali, minha sandalinha, meu chinelão. Aí praticamente isso. Aí por fora, eu tô terminando de ajeitar a bolsinha de mão. Falta fazer a farmacinha pra colocar. E aqui, provavelmente, é o look que eu vou viajar. Então, eu separei um conjunto de moletom. Mas aí, se tiver frio, eu boto essa e essa outra. E tô levando uma meia a mais. E minha bolsa de mão, que eu vou levar com as coisas. Essa daqui, essa Louis Vuitton, eu comprei grande assim, pra ocasiões como essa. Pra eu conseguir colocar bastante coisa. Aí eu tô levando só um óculos de sol. Não vou levar shampoo, condicionador, hidratante, removidor de maquiagem. As coisas eu não vou levar. Vou comprar tudo lá. E eu tô levando uma necessaire pequenininha com maquiagens. Ruby Rose, que eu quero fazer a maquiagem lá. Falta só eu lavar os pincéis pra eu colocar aqui. E é isso, gente. Aí, passaporte, dinheiro, cartão de crédito, caneta. Essas coisas também vai tudo na mão. E eu ainda tenho que ajeitar a malinha de mão, né? Fora essa, tem a malinha de mão que eu quero botar o notebook. E outras coisas, tipo, eletrônico, carregadores e etc. Aí lá eu quero comprar um sabonete pro roxo também. Que o meu tá acabando. Eu tava olhando ali. Vou levar uns cremezinhos que minha dermatônia passou. Portanto, eu tô só lá. E é basicamente isso que eu vou levar. Aí eu tenho direito ainda a outra mala de 23kg. Fora a mala de mão. E eu também tenho direito a todas as malas. E a Mari também tem direito a todas as malas. Então, eu acho que eu fui até bem. Botei salto. O tênis que eu vou levar, o único, eu vou usando já. Então, eu vou ter bastante espaço. Eu acho que aqui não dá nem 12kg. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que eu fui até bem. Enfim, gente. Essa foi a mala pra Disney. E uma coisa que vocês têm que fazer antes de vocês arrumarem a mala de vocês independente do destino é ver como é que tá o clima. Aqui em Orlando, né? Aqui não. Lá em Orlando, o clima sempre varia. Ele tem, tipo, estação que tá mais frio mais quente ou tá menos. Agora em março tá, tipo é tipo primavera lá, eu acho. Então, varia de 18 a 26 a 28 graus. Então, fica uma média super gostosinha. E eu acho que se chover, não são todos os dias. Deve chover um dia aqui, outro aculá. Mas a média vai ser essa. Então, eu tentei fazer uma mala, tipo, como se fosse roupas que eu usaria aqui no Brasil tranquilo. E tô levando a jaqueta. Eu vou usando uma. E essa outra aqui, que é minha também, que eu comprei na sessão masculina. Tem bastante roupa da sessão masculina. Marido vai usando, porque caso lá eu precise, a gente fica revezando as jaquetas. Aí só isso, gente. Aí vocês vão ver mais vídeos lá das compras que eu vou fazer. Eu quero comprar essas cores de higiene ainda mais. No Marte de higiene mesmo, eu só vou levar tipo desodorante. E pronto, o resto, sabonete pro corpo, sabonete pro rosto. Tudo o resto eu quero comprar lá. Creme, condicionador, removedor de maquiagem. E água micelar. E hidratante pro rosto. Vou comprar tudo lá. Então é isso. Me conta se você gostou. Eu geralmente boto as coisas dentro dessas bolsinhas aqui, porque fica mais fácil na hora de tirar. Tipo, tirei elas duas, a mala já tá desfeita. E essas bolsinhas aqui, eu conjunto, acho que vem oito unidades. Eu comprei numa loja da China, na Rosegal, ou foi na Brasililha, eu não lembro. Mas é top. Então, pra quem quiser, são bolsinhas próprias pra viagem. É muito show. Aí eu tô levando todas as outras aqui pra colocar nas outras malas. Então vem tipo várias dessas. Essas aqui, essas aqui não. Essa daqui eu vou colocar os remedinhos. e nas demais eu botei coisas. E tem várias outras que sobrou que eu fiquei aqui dentro pra levar de extra. Então é isso, amores. Clique no gostei, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo da Disney. E deixa a sugestão aqui de vídeos que vocês querem vir e cobrar. Então é isso. Ainda tem muitas malas pra fazer. Tem a mala de Ethan, tem que ajeitar a farmacinha dele, etc. Então é isso. Um beijo. Fim com Deus. Até a próxima. Bye. Fui. Bye.